Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Thales Jaloreto, tenho 33 anos, nasci em São Bernardo do Campo, moro na cidade de Mauá, e foi aqui que eu comecei a fazer teatro com 15 anos, algumas oficinas culturais. Depois eu fui para o teatro, escola Macunaíma, e depois fui estudar na escola de vídeo teatro, fiz algumas oficinas. Até então participei de algumas peças, como Doente Imaginário, no qual ganhei prêmio de melhor ator, A Importância de Ser Fiel, e também Shakespeareation, baseado nos sonhos de uma noite de verão, de Shakespeare. Depois disso fui fazer faculdade de comunicação social, jornalismo, e fui fazer uma especialização em jornalismo cultural na Espanha. Quando retornei, estudei cinema no Instituto Stanislavski, e junto com o teatro comecei a fazer alguns curtas. Universitários, outros já profissionais, como isso é uma comédia desgraçada, e Dívida. Participei de dois longas metragens, O Diário de Exorcista, de Renato Siqueira, e Homens da Pátria, de Gastão Coimbra. Nesse tempo, eu participei de duas óperas, a Ópera La Traviata, de direção de Daniela Abado, foi no Teatro Municipal de São Paulo, e a Opereta Ledevan do Vilage, de Janjaque Rousseau, direção de Dagoberto Feliz. Participei de algumas séries na televisão, Imperação Condor, que foi exibido no Discovery Channel, e Nascemos para Cantar, que foi uma homenagem à carreira de Tomzinho Chororó, que foi exibido na Record. Bom, dadas as devidas apresentações, História de Amor. Essa história, ela dá início em 1929, com Antônio e Beatriz da Conceição. Antônio, como tantos outros imigrantes, veio buscar melhores condições aqui no Brasil, só que deixou em Portugal, sua terra natal, sua amada Beatriz, com a filha de 3 anos, Maria Rosa, grávida, de José Mendes Ferreira Lô. Antônio, em Paranapiacaba, foi trabalhar na linha da construção ferra, que vinha de Santos. Ele trabalhou durante 27 anos para conseguir dinheiro. 27 anos e ele não teve outra esposa, não teve outra família. Juntou dia após dia o dinheiro para trazer Beatriz. Trouxe. Em 1961, Beatriz chegou no Brasil. depois de 5 anos e queria trazer os filhos para perto, só que o filho, José Mendes, já era adulto, casado e com dois filhos. então ele ia conhecer o filho e os dois netos e aí seguiu sua vida. Mas Antônio já faleceu. Beatriz da Conceição faleceu 8 anos depois em Portugal e José Mendes e Floripes, sua mulher, também faleceram. Quem conta essa história sou eu, seu bisneto, bisneto de Antônio. O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito. O mar, pescador, quando sai nunca sabe se volta nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos e filhos nas ondas do mar. O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito.